Ah, mas é pouco que já entra no cooldown Ué, alguém morreu lá atrás, velho Eu Ju Eu já decorei a sequência de puxar reforço, velho Porque os cara toda hora morre, velho É Eu já decorei, velho Os cara, você também morre toda hora Eu mato aqui... Já era, velho Já chamou rapidinho, velho Que que é essas coisas de reabastecer? Tá bom Pega lá, hein Ah, ah, o cara me atropelou, velho Ah, bem Você me atropelou Ah, é você Ah, mano Que mentira, velho Chama aí Ah, mano, eu matei o bicho Ele estourou na minha cara Reenforçando Caralho, perinho Drags empty Real Já peguei Já peguei, ó Quebrei Ah, boa Boa Ai Ah, meu drone me matou, velho Fechamos aí Vou pegar minha suporte Chamei no seu pé, que bom Não, não, tem outro ali em cima, velho Vamos Vem aqui do lado Peguei o bicho Peguei o bicho Peguei o bicho Mais um aqui, Victor Eu tenho, eu tenho, eu tenho Só segura um pouco que eu vou levar Aqui ó Desculpou que eu tô chegando Me joguei, é nosso Cara, eu preciso de resforços Tranquilo, irmão Acho que eu tenho que mexer no gerador Eu não tenho que cair Cara, a centro tá na linha do terminal Tá na linha do terminal Olha o Jim pega ali, velho Vou ficar do lado da centro da sopa dela, velho Cara, não dá pra usar o terminal Porque a centro tá dando bala no terminal, velho Olha isso Quem que é essa merda, velho Quem que é essa merda, velho Não é minha não, velho Pua, velho Senta aí, eu me matei com mal, velho Ah, vamos lá Vem com as coisas aqui Engage no terminal Tô cego Extraction request confirmed Shuttle inbound Standing in in Eagle Attack on the way Attack on the way Requesting sentry Eagle one, leaving combat zone to resupply Ixi, tá saindo do chão as porra Que isso? Travou meu jogo Ah, deve, travou Jesus, você saindo do chão O jogo crashou, hein Volta aí, volta aí Volta aí O que tem atrás? Ah, e assim que ficou na pedra que eu lá em baixo, velho Deus a Deus, minha sentry ativou, velho Vem aqui na pedra, hein Oh, bicho que me sentiu, velho Eu também Requestando a referência avançada Um minuto Um minuto Um minuto Deixar Que dano! Que isso, cara? Foi granada? Por quê? Foi granada, hein? Chegou bem a frente da TK. Ainda bem que ele chegou, velho. É, ele chegou. Chama eu. Tem um monte de gente aqui comigo. Vocês brigaram? Já chamei isso aí, velho. Vamos embora com os pões. Tá. Ué, eu fiquei de fora, olha lá eu. O que é que eles entraram, velho? O pilão que entrou. Parabéns pra vocês, velho. Parabéns pra alguns pés, velho. O pilão que entrou. O pilão não era pra ter entrado, ok? Quando o pilão entrou... Exatamente. Se entrar, começa a dar um... Não, eu entrei faltando uns segundos. Eu entrei faltando uns segundos. O cara faz cagada, ainda falando parabéns. Parabéns pra você, velho. Ah, o League entrou pra dar um TK. Não tem culpa não, cara. Ele entrou a tempo, justamente. Eu tô vendo um monte de bicho lá embaixo. A nave aterrissando. Joguei bombando um bicho. Vou saber que o Miro tá lá embaixo. Cara, eu apareço nessa tela, velho. Exatamente, vai. Você vai saber, velho. Aparece na tela, velho. Se que eu vou saber sim, você vai, tá ligado? Esse que é o ponto, mano. Tudo! Ó, sample ficou tudo lá, velho. A gente tinha 10 sample de cada, velho. Ah, não. Não, não. Não, mas não tem problema. Esse cartão tava com pressa, velho. Tinha que ir embora mesmo. Parabéns pra você, cara. Você que subiu na nave de fudeu. Outdown, velho. Você morreu? Não, mas... Agora você morreu. Agora sim. Agora que você viu na minha cara, você morreu, cara. É que eu tava tentando te matar. Boa. Pega uma amostra rara no meu corpo aí. Tá no meio das minas, Luigi. Nossa, essas minas são muito boas, velho. O melhor negócio que tem no jogo é essas minas aí, velho. Ajuda pra caralho, velho. Ajuda pra caralho. Não é pra usar isso. É, eu não consigo lembrar uma vez que a gente falou tipo assim. Pô, ainda bem que você mandou as minas e salvou nós, velho. Não consigo lembrar uma vez. Mas é porque vocês são meus. Segura. Não tem nada pra gente. Nós fomos voando, velho. Cara, não equipa esse negócio, velho. Que desvou a isso. Ele se matou mesmo. Que desvou a isso. Caralho, mas blupei três amostras raras. Que desvou muita amostra, velho. Alguém, por favor. Vai lá buscar, velho, fiz a cagada. Vai lá e bussa. Ai, desvou, desvou. Tô chegando pra ajudar o Kotoko. Nossa senhora, 8 amostras verdes e 4 amostras raras. Chegou já. Não, eu tenho no meu corpo, eu tenho no meu corpo, por favor, eu tenho 9 amostras e 9 amostras raras. Culling in reinforcements. Botei fogo no fudeiro. Vem! Vem! Reload! Espera, libertei meu arm! Culling in a support weapon! Escudiu. Não, peguei. Ele não pegou. Ele não pegou. Ah, Luigi! Atenção, cara! O que eu fiz? Deve ficar ensino de mim. O que eu fiz? Caralho! Caralho! Morri. Eu tenho 113 amostras no meu corpo. Ou um bicho de ar, se não me engano. Corre, corre, boneco! Eu fui na pernação. Entra a boca aqui que tá me veio, para sentar no final. Aonde eu vou? Eu gosto muito do desespero na voz quando o cara fala granada. Galera, vem! Eu vi desesperado. Eu vi o fino aqui agora, pelo morrido. E aí meu Drone Mano que tava limpinho E aí 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 nós ganhamos 3k vei só nessa missão caramba olha o simples 3k de dinheiro para comprar eu vou comprar aquela pentinela lá que derruba o minuto e derruba blindado vamos se a gente fechar o padrão que derruba fechando sai de irei embora é isso bom 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 eu já chamei já vem ai ai sai de mim nossa senhora morri ver e Puxei velho Puxei Hum, bugue-be-boot, queijo É o que é isso Nossa, muitos bugue-boot estão mesmo Estão vendo a arma avançada Estão vendo o aeroporto Ai, vou trocar melhor Eu tenho extra aqui Puxei Ele caiu mesmo Bem avisado, bem avisado, bastante antecedência Um segundo Ai, o Davis me matou Oh amigão Estão fazendo aqui Você me matou, me drop aí Foi Não estou no seu corpo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem 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 cá Alguém Já Foi aprovado, desplazamento Vem atrás, galera Não, ele cabeceou Não, ele cabeceou eu Estava usando um tiro de 12 Só que ele cabeceou você É, mas na hora da cabeçada então Fudeu, cara Calma, eu já chamei já Tenho Não, eu me entendi Não, eu não me entendi Não, eu não me entendi Eu vejo um tiro de um tiro de arma ae demora um pouco pra cair ah mano ae 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 o 50 metros. Alguém me chamou. Amei. 50 metros. Estou saindo! Não foi. Não foi. Eu vi. Eu vi. Cuidado de tomar... Morqueiro. Chamei um morqueiro. Costa, 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 costa. Vê o Melon. Pronto, atirei então. Ah, eu morri daí. Ah, te matou, velho. Vocês te mataram. Puxou aí, velho. Ah, o Biro me matou. Espera. 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 Só tem vocês, Melon. Acho que foi um morqueiro. Se você chamar só um suporte, vem todo mundo, velho. Só um reforço. Vem todo mundo. Só tem aqui, ó. Ah, eu bulei. Como que pegou em mim, velho? Estou meio zoado, velho. Chama eu. Chamei já. Já chamou. Não, não. Eu ouvi. Anda aí, anda aí. Anda aí, anda aí. Sai daí, eu quero ver. Não tem nada que eu posso fazer, velho. Me mata. Posso te resgatar, velho? Tenta aí, gente. Tenta aí por aí, né? Falei com ele, velho. Mas eu não consigo. Bem aqui da pé, velho. O Melon morreu. Se afogou aí. O Melon morreu. É isso que eu não gosto de tá bom. Oh, guys. É um monte. Agora ele morreu, velho. Peguei a Sampr, então. Peguei. Peguei. O que é isso? Chama o Melon de volta aí. Reenvolvemos a Sentry. Bug Breach, velho. Vai abaixo a Sentry. Vai abaixo a Sentry. Estou sentindo um Eagle. Bug Tuttle Breach. Deliverando payload. Vai. Mandei um Gavnostardo ali, gente. Nossa. Aí eu pulei sem querer. E eu deixo para o meio. E eu pulei. Já chamei, já. Obrigado. Faze de novo. Ah, Melon, você me matou. Opa, foi a morteira. Nossa, o morteiro do Melon. E o morteiro do Melon se puseu. Chamei. É. Foda a morteira aí. Eu vou comprar a Sentry. Eu tô aqui, não é? Esse morteiro é muito... Uma bomba. Muito bom. Aí você me dá medo. Tá bom, velho. Oito de nove. Tô quase certo mesmo. Aí, aí. Tá bom, tá bom. Tô correto. Morri e perdi sempre. Tô pro lado do Luigi. Peguei ele. Andei. Mas morri. Consegui estourar o negócio, mas morri. A gente só tem um. Guys, as mães, a gente vai pra extração. Request a aprovação de reenforcimentos. O que você acha, né. Isso. Coisa? 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 Atenção do sul-oeste! 50 metros! Atenção do sul-oeste! 50 metros! Eu vou tentar a minha estrada! Boxe! Norte e oeste! Oeste! Atenção do sul-oeste! Atenção do sul-oeste! Ficou meio gozada! O que? O que? Se eu morrer agora vai ficar fora da extração, velho! Só tem um minuto e tem dois de cooldown, velho! Se eu morrer fica fora da extração! Não vai jogar uma na cara dele, velho! Não fica perto do morteiro, velho! Tem Chargers, me concentrar! É a minha teoria, velho! É ou não, velho! Eu tô fazendo isso também! Não, não, não! Cadê? Chegou a extração, chegou a extração! Atenção do sul-oeste! Atenção do sul-oeste! Atenção do sul-oeste! Vai ter que ser pra prender! A gente vai ter que definir o J.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.B. É, na verdade, botou ela. Oh, mas tá bom. É, é que é os dois que a gente tenta explorar e não conseguiu. Que pena. Que pena. Tudo bem, deveram rolar. Muito bom, mas dá pra fazer, véi. Dá pra fazer, nível 6, véi. Oh, 14, amanhã a gente tá precisando pegar aquelas armonas. Mano, o importante é a gente ter sobrevivido, véi. Vivemos mais um dia pra lutar, né? E vocês, nível 6, eu não conseguia fazer nada. Como que vocês...